Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. O passo de hoje, passo 33, nós vamos colocar o End Stop aqui no eixo X. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim. Então na verdade aqui vai ter um trilho, vai ter duas barras aqui e a cama da impressora vai correr aqui em cima. Então esse bichinho aqui vai detectar quando ela foi para o lado demais. E aí para colocar, eu vou passar esse fiozinho aqui, o conector do End Stop, vou colocar ele aqui em cima com um X virado para lá. E aí, vem aqui com dois parafusinhos. Esses são os menorzinhos que tem no kit. É um M2 de 10 milímetros. E aí a gente dá aquela conferida na imagem, vem aqui, eu vou inserir ele aqui. Tem um furinho aqui, então eu coloco assim, não sei se vai dar para ver. Vamos ver se eu consigo mostrar assim, na luz. E aí vou prender um pouquinho esse aqui, não, tentei, vou fazer assim, vou deixar os dois parafusinhos já meio encaixados assim no End Stop, sensor de fim de curso em português. E aí eu vou colocá-los aqui. E aí com essa chave Allen, ó, essa é pequenininha porque é para o parafuso M2. Eu venho aqui e vou apertar esses parafusinhos aqui. Já confiando que eles estão em cima do buraco. Em cima do furinho da peça de madeira. Dá para sentir ela ali embaixo. Ela faz uma certa resistência aqui. Então é tranquilo. Então prender só um pouquinho primeiro e depois eu vou já prender a outra. Vamos ver. Então, tranquilo. Um passo tranquilo. Não tinha comentário nenhum ali no site. Sinal de que não tem muita controvérsia. É só vir aqui e encaixar. Ok. Apertar um pouco mais esse aqui. Tá. Então se vocês repararem aqui, ó. O amarelinho está mais perto do X. Igual na imagem do site, né. O site está assim. Para vocês não ficarem achando que eu estou doido. X para cima. Então. Então quando essa peça ou a cama vier aqui, ó. Vai encaixar aqui e vai dizer para o printer board, né. Para a placa controladora que ali é o comecinho do eixo X. Para a gente lembrar e conectar isso aqui no lugar certo. Vamos naquela velha estratégia de colocar um pedacinho de fita crepe e marcar um X. Na verdade você pode vir aqui com a caneta de escrever em CD e marcar. Mas confesso que eu não sei onde eu coloquei a minha. Então a gente vai fazer um X aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Então. Marcamos aqui. Na hora que a gente encaixar isso aqui na... Na... Na base, né. Da... Vai ficar mais fácil da gente achar o lugar de encaixar isso aqui na controladora. Beleza? E para espaço é só isso. No próximo a gente vai começar a montar a base mesmo da impressora, né. Então. Aquela peça que a gente fez no passo 32. Ela vai ficar encaixada aqui e a gente vai fechar. Vai começar a formar uma caixinha aí. Legal? Até lá então. Valeu.